Em 2008, 1 milhão e 400 mil empresas comerciais em funcionamento no país geraram 1,45 trilhão de reais. Ao longo daquele ano, foram pagos 83 bilhões de reais em salários e outras remunerações. Entre 2007 e 2008, o pessoal ocupado nas empresas cresceu 8,55% e o número de empresas saltou de 1,33 para 1,43 milhão. Destaque para o comércio de veículos, peças e motocicletas. O pessoal ocupado cresceu 12% e o número de empresas avançou 5,5%.